O que ele vive, posso ser no amanhã As coisas de Deus não tem explicação O que ele vive, posso ser no amanhã As coisas de Deus não tem explicação O que ele vive, por que ele vive, por que ele vive Foi na cruz, foi na cruz que um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Solte o cabo da nau, foi o que eu vi Faça a Bíblia de remo, ele me conduz Cria dia sempre, aí eu já fui raiz É o minuto da arpa 396 Foi no quarto de hospital que eu revivi Foi na cruz, foi na cruz que ele me refez Foi na luz, foi na luz que eu voltei a ver Minha mãe de joelho aprendi a crer Medicina dizia que eu ia morrer Mas minha Bíblia dizia Deus tem poder Salmo 23 eu comecei a ler Hoje com 23 que fui entender Que isso é meu testemunho Eu morri sim pro mundo pra ele viver Ainda que ande no vale Eu continuo no trono Meu filho eu não quero um escravo Me peça pra ser o seu dono E se por acaso não florescer Veja a beleza no outono Eu não te criei pra morrer Calma Jairo nem morte é apenas um sonho Ainda que ande no vale Eu continuo no trono Meu filho eu não quero um escravo Me peça pra ser o seu dono E se por acaso não florescer Veja a beleza no outono Eu não te criei pra morrer Calma Jairo nem morte é apenas um sonho O que ele vive eu posso ver no amanhã As coisas de Deus não tem explicação Milagre não se explica Milagre se vive de Deus não duvide Olha pra mim hoje eu tô vivão O que ele vive eu posso ver no amanhã As coisas de Deus não tem explicação Milagre não se explica Milagre se vive de Deus não duvide Olha pra mim hoje eu tô vivão Ao final de vocês O que ele vive eu posso ver no chão Conf幣 Oi Oi Obrigado.